Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Luz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal aparecendo aqui no vídeo, mas é por um motivo bom, tá bom? Passando para desejar para vocês um Feliz Natal. Tá doida? É pessoal, porque a seguir desse vídeo vai estar vindo o passo a passo desse lindo bico, que é o Bico Coroa Luxo, tá? E aí depois em seguida também vai vir um barradinho, tá bom? Não sei se é esse daqui ou se é o outro, tá bom? Mas vai estar vindo outra videoaula no domingo, de um barradinho e na segunda é Natal. Então pessoal, quero desejar para vocês já adiantado um Feliz Natal, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, tá bom? O ano está acabando aí, né gente? Então vamos aí agradecer a Deus por tudo e passar um Natal maravilhoso, sem briga, sem discórdia, tá? Se tiver brigado com alguém aí, peça perdão, tá bom? É, que o perdão é libertador. E que Deus abençoe vocês, a família de vocês, que vocês possam ter, né? Que nós possamos ter um Natal abençoado por Deus, tá bom pessoal? Hoje eu venho compartilhar com vocês esse lindo parzinho de tapetes, é apenas um par, tá bom pessoal? Aqui não sei para vocês, não está tão assim produtivo devido ao final de ano, né? Eu estava dando uma ajeitada aqui em casa, saindo com o marido, aí acaba que a produção dá uma diminuída, mas eu estou bem feliz com o meu desempenho, tá bom? Vou deixar vocês agora com o vlog de hoje, passando as informações das cores dos barbantes, tá? Dessa lindeza que ficou muito chique, muito luxuoso, que ainda dá tempo para vocês fazerem, que eu tenho certeza que é venda na certa, tá bom? Então, ó, um beijão para vocês, eu desejo tudo de bom mesmo, viu pessoal? Desejo mesmo. E também avisar vocês que na quarta-feira, às duas horas da tarde, é a live do sorteio, tá bom pessoal? Já teve gente que comentou aí, para mim está dando barbante, convertei esse dinheiro em barbantes. Pessoal, já vou deixar bem avisado, não vai ser, é final do ano, é corrido para todo mundo, né? Mas eu tenho a responsabilidade aqui com o YouTube, porque o YouTube é o meu trabalho, tá bom? Além de ter me ajudado com a depressão, e hoje em dia me ajuda financeiramente, eu ajudo vocês aí também, mas também é o meu trabalho, tá bom pessoal? Então, está tendo vídeos aí, mas está bem corrido, né? Devido que a gente tem que dar atenção para a família da gente também. É o ano inteiro trabalhando, a gente também merece um descanso. E eu não vou pegar essa responsabilidade de barbantes, pessoal, devido que fica meio corrido para mim, porque aí eu tenho que fazer, esperar a cliente escolher as cores, aí depois mandar pelo correio. E isso é tudo eu, tá pessoal? Aí não, não vai dar certo. Eu prometi os 200 reais e vai ser sorteado os 200 reais. E lembrando que é uma pergunta sobre mim, tá bom? Para quem acompanha o canal aí, vai saber responder essa pergunta, porque eu acho que vai ser merecedor, que está sempre me acompanhando. Então, deve ter prestado atenção nessa coisa que eu falei, né? E vai saber responder, tá bom pessoal? É, mas todos podem ter visto, tá pessoal? Às vezes eu estou pensando em algumas pessoas, mas todos podiam ter visto, tá? Porque um vídeo que eu falei isso, tem muitas visualizações, tem muitas e muitas visualizações, tá? É um vídeo bem visualizado aqui no meu canal, então não tem como assim vocês acharem nada, tá bom? É, vai ser o sorteado assim, vai parar, todo mundo vai parar os comentários. E aí, eu faço a pergunta e quem responder primeiro, leva o prêmio de 200 reais no Pix, tá bom? No Pix, tá bom pessoal? É, a pessoa não tiver Pix, ela vai ter que arrumar alguém para transferir em Pix, porque também, se for transferência bancária, eu vou ter que ir lá no banco. E final de ano agora, o Deide está trabalhando muito e ele usa a moto, vocês sabem, né? E vocês sabem que carro eu sei dirigir, mas não tem carta e é meio perigoso em por cento, porque eu não sei estacionar, tá bom pessoal? Não vou mentir para vocês, vou dizer a verdade. Então agora, bora lá ver essa lindeza de par de tapete lindo, maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Um beijão, me segue no meu Instagram, tá bom? É na minha página no Facebook, tá? E fiquem todos com Deus, tá bom gente? Um beijão para vocês, chuva de bênção e aguardo vocês nas minhas videoaulas. E na terça-feira que vem, voltamos com os vídeos normais. Aí depois, até no ano novo, no domingo também, vai estar saindo videoaulas. Pelo menos agora, nesse final de ano, está saindo só videoaulas de domingo. E aí, o ano que vem, a gente volta com tudo aí, com muitos modelos novos, né pessoal? Com os modelos antigos também, que é sucesso, a gente não pode deixar de produzir. Deus abençoe a venda de vocês, porque aluno tem nada, só tem esse parzinho aqui. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir juntar bastante, tá bom? Fiquem agora com o vídeo de hoje. Ah pessoal, mais uma coisa, não esquece de compartilhar, tá bom? Eu dei de fazer uma passada ali. Não esquece de compartilhar meus vídeos, para estar me ajudando, a meta agora é de bater os 50k do canal. E assim que a gente bater, sim, tá gente? Eu vou sortear barbante, que é o que vocês estão pedindo aí, eu vou me programar, né? E vou estar assim, sorteando barbante, tá bom? Aí a gente vê certinho a quantidade, tudo. Mais pra frente, quando estiver chegando os 50k. E eu conto com a ajuda de vocês, a colaboração de vocês. Porque sem vocês não seria nada, né pessoal? Então, primeiramente Deus, e segundo vocês que estão sempre me ajudando, compartilhando, deixando seu joinha, que isso me ajuda muito, tá bom? E assistindo pelo menos um comercial. Agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Então bora lá, né pessoal, ver esse lindo par aqui, né? Como diria a Lore, vamos vlogar. É Lore, difícil, eu tentei falar tantas vezes. Vamos vlogar, tá bom? É, esse lindo par de tapetes. Eu utilizei aqui, tá bom pessoal, o caramelo. Ele tá lá na sala, tá aqui, ó. Caramelo, a cor 47, gente, que eu comprei esses dias. Que lote, hein gente? Tive sorte grande, tô com... Eu acho que é 2 de fio 6 e 1 de fio 8, pessoal. Porque, nossa vida. Vou dizer uma coisa pra vocês, hein gente? É, eu já tenho jogo de cozinha, encomenda pra fazer. Então, vai ser muito, muito bom. E pessoal, é a cor 47 dos barbantes prediletos, que eu vou deixar o contato deles passando aí. Tem vários kits rolando de multicolo, de barbantes, de linha de polipopileno e também de com brilho, tá bom pessoal? Pelo Dinho, logo eles vão lançar também o kit, tá? Pra vocês estarem comprando. Utilizei o vermelho, gente, fio 6, ó. Olha pra vocês verem, gente. Me sobrou um pouquinho. E eu já tô com um jogo lá na sala, que vou bem usar ele. Eu vou gravar o vlog, já pra mim mostrar pro pessoal o que que sobrou. 268 gramas, gente. Vamos tirar uma senha aí do cone. Aí, ó, tem cento e pouco. Vai dar, viu? Creio eu que vai dar. É duas carreiras em cada tapete no jogo de banheiro. E o cru, gente, ó, é o que eu fiz o jogo Dani, a passadeira Dani, né? O jogo de banheiro quatro pés. E fui fazendo mais alguns trabalhos, né, gente? Eu lembro que eu fiz kitzinho de fogão e aqui eu usei só em duas carreiras. Tem bastante. E esse aqui, gente, logo eu vou tá fazendo produções de base pro ano que vem, porque aí agora vai vir uns modelos novos. Então, eu vou ter que começar com as bases novas. E vocês sabem que eu gosto de adiantar com barbante, as carreiras nos barbantes, né, gente? Não só o square, porque quando a gente aperta, né? Ixi, é rapidinho, gente. Esse final de ano que me salvou foi essas bases aqui, ó. Graças a Deus. E as de jogos de banheiro. Que eu queria já dizer pra vocês, gente, que eu não vou vender mais não, viu? Porque é só isso que eu tenho pronto, né? Então, eu não vou. Ah, gente, no squarezinho aqui, eu usei o antúrio, que é a cor 9202. Esse daqui é o antúrio. Esse daqui é o cabaré 9153. E o gramado 9536, tá? É, então vamos ver o nosso primeiro parzinho, gente? Que agora sim, tá? Quero perguntar pra vocês. Vocês vão querer o passo a passo desse lindo bico coroa luxo. Eu falei no vídeo anterior, 272 gramas, que eu ia estar postando em seguida. Mas vou postar em seguida desse, tá, pessoal? Que aí já fica o final de semana de videoaulas. Ó, gente, batata, hein? Mesmo peso, vocês viram? Mesmo peso, ó. Ó, e 544, gente, com um jogo desse tamanho. Nossa, vocês vão ver. E ficou grande e mega econômico. Eu tenho certeza disso, tá, pessoal? Tenho certeza que ficou econômico. Por causa do quê? Por causa que é no fio 6, né, gente? No fio 6 é sempre mais econômico. Sei lá, né? Dizer, né? Deixa eu abrir aqui junto com vocês, gente. Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha que coisa mais bela. Esse bico coroa luxo, gente. Olha que luxo. Lógico, né, gente? Que inspirei lá no telhielor, crochê. E, como é que fala? E aqui no canal também, que tem vários bicos aí, que eu vou deixar uma playlist pra vocês. Que estão batendo aí, gente. Acho que é 31 bicos, eu acho. 31 ou 21? Ah, gente, um desses dois números. Mas tem várias inspirações pra vocês. E eu quero dizer pra vocês, ó, o tamanho, gente, desse bico. Deixa eu ver se tá pegando o tapete por completo pra vocês verem. Deixa eu ver, gente. Agora sim, né? Agora sim tá pegando. Olha que lindeza, gente. Que perfeição. Gente, essa combinação eu tô encantada. Tô apaixonada. Tá bom? E olha pra vocês verem, pessoal. Vou medir aqui o bico, ó. Um pouquinho pra baixo do picô. Até a carreira fechada, gente, 10 centímetros. Até aqui, ó. Antes da carreira fechada, 9, gente. Olha aqui, gente. Dá 5 dedos meu, que a minha mão é pequena. Olha aqui, 5 dedos. Então vamos supor que o tapete de vocês tá ficando pequeno. Vocês fazem esse bico rapidinho, rapidinho. Ele cresce o tamanho do teu tapete. Tá bom, pessoal? Como eu falei no outro vídeo, pra quem perdeu, é o início do bico princesa, tá? E depois o resto aqui, ó. Eu fiz uma modificação no passo a passo, tá, pessoal? Por isso que não saiu o passo a passo pra vocês antes. E olha, né, meninas? Eu pausei um pouquinho, eu fui lá te pedir do deixo, tá bom? E olha, pessoal, que coisa linda, né? Aí, pessoal, eu fiz aqui com o Squarmel. Tem passo a passo aqui no canal. Eu vou deixar o passo a passo já caindo no verde. Aqui na descrição do vídeo, tá bom? Usei uma meia pérola cracolada. Olha que linda. Gente, não dói o pé essa meia pérola cracolada. Eu queria encontrar em outras cores. Porque é até bem melhor do que pérola. Ela é bem firme, tá, pessoal? Coloca a cola de silicone. Com os anos sai, né, gente? Mas demora, tá bom? Demora. Porque é que nem uma blusa, uma roupa que você compra, né? Então, gente, vamos medir o nosso tapete. Um pouquinho pra baixo do picô aqui, ó. E um pouquinho pra baixo ali, gente. Ó, 71 de comprimento. Vocês viram o peso? Menos de 300 gramas, tá vendo? 71 de comprimento por 51 de largura, gente. Aí eu fiz três carreiras no caramelo. Uma no vermelho e uma no cru. Uma no vermelho e uma no cru. Aí mais duas no vermelho e a carreira fechada. E mais três do bico. Aí mais uma no caramelo aqui no bico. E o picô no vermelho. E, ó, pessoal, que lindeza que ficou nos comendo. Gente, aqui, ó, deu três, seis, nove carreiras antes da carreira fechada, tá? E lembrando que eu vou deixar o contato dos barbões de predileto aí. Se vocês quiserem tá comprando. E, pessoal, olha essa linda etiqueta aqui, ó. Que é a caramelo, gente. Porque como eu usei caramelo no começo, é aqui. Olha como que super combinou, gente. E eu pus a etiqueta de ponta cabeça. Mas não tem problema, né, pessoal? A pessoa pode ver assim também, né? Só pôr o tapete em pé, né? Então, gente, eu fiz dois, tá bom? Esse tapete aqui, gente, por esse bico. Eu tava vendendo ele, ia vender ele a... A trinta reais, mas não sei não, né? Ah, mas dá pra vender, né? Eu não achei demorado esse bico, não. Mas também não é tão rápido também, igual o bico Sofia, né, gente? Eu amo o bico Sofia. Aí, gente, quase do mesmo tamanho, tá bom? Quase do mesmo tamanho. Um jeitinho, um tanto de gente no Instagram perguntou se tem videoaula. Esse tapete aqui, vocês podem fazer o passo a passo. É o tapete vendo da certa, tá bom? Bem visualizado também. Ou modelo Mario modificado, tá? Só vocês pesquisar um desses na lupa do YouTube. Que eu vou deixar aqui na descrição. Mas vocês pesquisam no YouTube por acaso, se você não souber a descrição do vídeo. Pede pra tua filha campear no YouTube, colocar assim, ó. Tapete, é... É, como é que fala? Tapete vendo da certa por crochê da lupa. E lá no passo a passo é o square melon, que eu deixo lá na descrição, tá? É. Aí, o bico, vocês esperam um pouquinho, que vai sair depois de hoje, que tá saindo o vídeo pra vocês. Tá bom, pessoal? E é isso, meu vlog de hoje. O J.A. Etiqueta, vou deixar o contato dele passando aí, pra vocês estarem adquirindo, tá, pessoal? São etiquetas de qualidade e o melhor preço do mercado. E se vocês forem na Predileto ou no J.A. Etiqueta, não esquece de dizer que viu aqui no canal Crochê da Lupa, tá ajudando a parceria, tá bom? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Muito obrigado por me assistir até aqui. Mais uma vez, pessoal, um Feliz Natal pra vocês. Que Deus abençoe grandemente, não só vocês, mas toda a família de vocês. E principalmente também, né, gente? Com bastante saúde, prosperidade, tá bom? É pra você e sua família, tá? É os votos sinceros que eu desejo pra vocês aqui do canal Crochê da Lupa. Final de ano chegando, mais um ano ao lado de vocês. Só tenho gratidão a Deus por ter vocês aqui, tá bom, pessoal? Muito, muito obrigado vocês que me acompanham. Sintam-se abraçados pela Lupa. E, pessoal, quero dizer uma coisa pra vocês. Não percam a live de quinta-feira, de quarta-feira, tá? Que vai estar bem bom. Quero bater bastante papo com vocês. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.